Olá a todos, como estão? Hoje nós vamos aprender a arborizar a frase simples em três passos. O passo número um é identificar os constituintes frásicos. Primeiro passo, identificar os constituintes frásicos. Aqui temos sintagma nominal. Dentro do sintagma nominal, sabemos que temos o determinante e o nome. Nome e o determinante. Em seguida desta frase, teremos Comeu muita banana. Que vai ser o sintagma verbal. Dentro do sintagma verbal, temos o verbo. Temos um sintagma adverbial. Tendo como núcleo um adverbio. E aqui temos um sintagma nominal. Tendo como núcleo um nome. Este é o primeiro passo. O segundo passo que você deve dar é elaborar a estrutura básica. Em função da ordem dos elementos sintáticos que aqui se apresentam. Primeiro temos sintagma nominal e depois sintagma verbal. Que será frase. O F está a representar a frase. E temos, segundo esta ordem, sintagma nominal. E depois sintagma verbal. O terceiro passo é simplesmente colocar as unidades mínimas que nós encontramos nesta frase. Aqui no sintagma nominal nós temos duas ramificações. Que é o determinante. Determinante. E o nome. Menino. No sintagma verbal temos o verbo. Depois temos o sintagma adverbial. Onde encontramos um adverbo de quantidade. Adverbo de quantidade. E dentro desse sintagma nós vamos encontrar outro sintagma. O sintagma nominal. Onde teremos como núcleo um nome. Muita banana. Então temos aqui a arborização em três passos muito simples. Esse é o modelo para representar toda qualquer frase simples. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.